Barueri realmente está em festa, ver esse mar de gente curtindo essa noite, tem que arrepiado. Ele falou que vai quebrar tudo em Barueriú. Quem está preparado, levanta a mão. 5, 4, 3, 2, 1. Com vocês, quebrando tudo em Barueri, todo o salão! 2, 2, 3, 2, 1. Cara, é minha primeira vez em Barueri, estou muito feliz. E estar em um evento público assim é muito importante para mim, porque o meu som atinge o povo, atinge a massa. Eu sei que a massa está aqui hoje, então o Natal vai ficar ainda mais encantado com o show do Pedro Sampaio. E o Pedro Sampaio vai ficar muito mais encantado em Barueri. Olha o sucesso que está sendo o Pedro Sampaio. E ainda tem muito mais para você. Vem para cá! Gente, estou esperando vocês, vai! Ó, 8h30. E aí Bate na palma da mão! Chapa, chapa, chapa! Quem está feliz, não é o Cristo? Não! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri